Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha te trazer um dia abençoado, com muitas vitórias e grandes conquistas. Eu sou Vanessa Santos e hoje é quinta-feira, o dia de pedirmos adeus pela tua proteção e livramento de todo o mal. Então, já deixe o seu pedido de oração com seu nome aqui nos comentários e nós vamos orar por você. E não se esqueça de curtir e de compartilhar este conteúdo, porque assim o YouTube mostra para mais pessoas. E você ajuda mais vidas a serem salvas para a honra e glória de Deus. E profetize e repita com fé a nossa frase da vitória. Pai amado, traga-me a proteção e o livramento de todo o mal. Em nome de Jesus. Repita novamente, enquanto as bênçãos de Deus estão sendo derramadas sobre a sua vida. Hoje é quinta-feira, dia 1º de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor já fez por nós e por nos sustentar até aqui. O Senhor sempre esteve ao nosso lado, nos amparando e nos livrando de todas as armadilhas escondidas de Satanás e de toda a obra do mal que fizeram para nos destruir. O Senhor derrubou a fúria do inimigo que se levantou contra nós e não permitiu que nos derrubassem e que acabassem com a nossa vida. E por isso, nós estamos aqui, apesar de todos os esforços dos inimigos, de nos impedir, de crescer e de prosperar. A Tua mão cortou todos os laços de morte armados contra nós, porque o Senhor tem um plano para a nossa vida. O Senhor tem planos grandiosos para nós e não vai deixar que nenhum mal nos tire do nosso caminho. Todo levante do inimigo para destruir a nossa vida, o Senhor não vai permitir. Todos os espinhos e pedras que colocaram no nosso caminho para que nos machucassem, o Senhor nos livrou. As inúmeras ciladas que Satanás escondeu ao nosso redor para nos fazer cair, a Tua mão nos livrou. O Senhor não permitiu que nenhum mal nos atingisse e que nenhuma obra do maligno prevalecesse sobre nós, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho aqui te pedir, em favor de todas as pessoas que me acompanham agora em oração, para que a Tua poderosa mão os proteja de toda a obra do mal e nos livre de toda a força do inimigo. Pai querido, a Tua palavra nos diz, em Ezequiel, no capítulo 36, Versículo 27 Porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Pai amado, dirija a nossa vida pelo poder do Teu Espírito Santo, para que sempre nós possamos obedecer a Tua palavra e seguir as Tuas leis. Dá-nos a disciplina que tanto necessitamos para fazer o que precisa ser feito. Coloca o Teu Espírito, meu Pai, para nos guiar em todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a seguir a Tua direção e a não atropelar e nem atrasar os Teus planos, por agir por conta própria, porque buscamos somente a Ti. Não permita, meu Deus, desviar-nos dos Teus caminhos. Ilumina, meu Pai, todos os nossos passos e nos mostra o que devemos fazer. Traga ajuda, Senhor, para quem se encontra sem rumo e sem direção. Derrama a Tua paz e o Teu amor no Seu lar. Promove a reconciliação no Seu casamento. Traga este esposo de volta para casa. Fortalece a sua família. Estrutura esta união. Encaminha seus filhos. Tira eles dos caminhos errados, das drogas e das más companhias. Traga vitória, Senhor, para este processo na justiça. Libera a aposentadoria desta pessoa. Abra todas as portas e caminhos para o seu sucesso e para a sua vitória. Desfaz todos os impedimentos e dificuldades que estejam atrapalhando as suas bênçãos de se realizarem. E acaba agora com todas as brigas e contendas ao seu redor. Concede um emprego para quem se encontra desempregado. A mesa farta e a prosperidade no seu lar. Leve embora, meu Pai, com tudo que não pertence a Ti. Traga a Tua abundância e multiplica os frutos do Teu trabalho e a Tua colheita. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho Te pedir para que entre agora na vida desta pessoa que me acompanhe em oração e derramo o Teu poder e a Tua unção sobre ela. Tira todas as setas de ira e de inveja do inimigo. Fecha agora, Senhor, com todas as portas de fracasso, de maldição e de miséria que colocaram em Teu caminho. Blinda, meu Pai, todos os Seus passos e não permita que ela caia em tentação. Cobre ela, meu Pai, com Teu manto sagrado e afasta os assaltos, acidentes e balas perdidas. Tira os laços de morte, quebra com todas as coentes e extermina com todo o mal da sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Inipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que proteja e que guarde este irmão e esta irmã e que o livre de toda a obra do maligno e de todo o poder do mal. Envie o teu exército de anjos para te proteger e impedir que os inimigos prejudiquem os seus sonhos e que destruam a sua vida. Que nada atrapalhe os planos que o Senhor reservou para você. E que nenhuma força do mal impeça que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Creia, meu amado e minha amada, que a palavra de Deus vai se cumprir em sua vida. E que nenhuma obra das trevas entrará na tua casa e tocará na sua família. Porque os anjos do Senhor estão guardando teus caminhos. Deus está te erguendo do chão e te colocando num lugar de honra. E te entregando a tua grande vitória. E por tudo isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.